A Bíblia é uma fonte de revelação, ela revela Deus para nós. Segundo, a oração. A oração é também uma fonte que revela Deus para a gente. A oração não muda a Deus, mas muda a nós. Se você conversar mais com Deus, você vai conhecendo melhor. Eu estou conversando com Deus. A gente pode conhecer a Deus através da contemplação. Quando a gente contempla as obras das mãos de Deus. Quando a gente contempla a lua, as estrelas, o sol, a água, o vento, o fogo, os animais, os pássaros. Quando você olha para uma montanha, quando você olha para a chuva, quando você olha para tudo que Deus fez. As obras das mãos de Deus revelam quem é Deus. E uma quarta fonte, que eu precisei colocar, tem outras fontes, mas pelo menos quatro hoje. É através das pessoas. Sabia que Deus se revela a nós através de pessoas? Quantas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho, não é? E você fala assim, foi Deus que mandou você. Não é assim? Você é um anjo que Deus mandou na minha vida. Deus também se revela a nós através das pessoas. Mas a maior revelação de Deus é Jesus. Agora, o que significa conhecer a Deus? Conhecer a Jesus? O que significa isso? Vamos ler dois versos para saber um pouco mais o que significa isso. Aqui em João mesmo, vamos para o capítulo 8, 8 de João, 8, 32. Esse é um verso muito conhecido, João 8, 32. Diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa conhecer a verdade. Porque Jesus é a verdade, porque Deus é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre. Então, o que significa conhecer Jesus, conhecer a Deus? Significa ser livre. Senhor Jesus, vamos lá. Colabore o coração.